Grupo Imagem e Terechóis. Largue tudo para viver uma paixão, uma história de amor, emoção, inveja e traição. O seu príncipe encantado deve ser um cavaleiro que voa como o vento. A volta do romantismo na televisão com uma grande novela Além do Horizonte. Uma superprodução internacional inédita no Brasil. Marinha, mulher mais linda que o Jânio. Além do Horizonte, uma nova paixão no ar. De segunda a sexta, dez para as sete da noite. E na estreia, capítulo especial com duas horas de duração. Próxima segunda, excepcionalmente, seis e meia da tarde.